Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha comprinha do mês de julho. Não reparem porque eu estou gravando vídeo na construção, tá? Tá uma bagunça, o meu quarto não tem como gravar, nem tem espaço. Então, eu tô aqui na construção, a parede ainda tá até sem pintar, foi lixada. Tá uma bagunça. Não foi muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei? Eu comprei essa meia, tá? Ela é uma meia três quartos. Eu comprei pra usar na academia, que eu comecei a fazer faz umas três semanas. Então, eu comprei essa meia, paguei dez reais nela. Ela é cinzinha. Eu comprei também este macacão, porque eu não tinha roupa nenhuma pra ir pra academia, tá? Ele é estampado. Eu acho que não vai dar pra ver muito bem. Ó. E as costas dele é aberto, então eu não usei ele sozinho, porque eu tenho vergonha. Eu paguei 89 reais nesse macacão. Eu comprei na mesma lojinha. Eu comprei também uma polaina lilás. Mas a polaina, eu coloquei pra lavar, então tá no varal. Eu fui pra pedreira com a família do meu noivo, né? E eu sou muito ansiosa. Ficou muito empolgada quando eu vejo as coisas, né? E aí, eu vi uns cupcakes muito, muito fofos. E acabei comprando. Eles são cupcakes... Olha meu cabelo. Meu cabelo tá muito frio e ele não gosta do fio. Então, eu comprei dois cupcakes, então... Eles são iguais. Amarelinho, com as bolinhas. E assim, eu achei muito, muito, muito fofo. Ele é de porcelana. Também dá pra aguardar o objeto. Eu paguei 8 reais em cada, comprei dois. Eu fiquei encantada e eu já pensei... Como eu vou casar no que vem, né? Eu sei que vai demorar um pouco. Mas eu já pensei... Ah, eu quero pra pôr na minha casa. E comprei dois, né? São muito fofos pra decoração. Então, eu deixo guardadinho. Que aí, depois eu coloco na minha futura casa. Lá em pedreiro, eu comprei também... Alguns objetos de MDF, tá? Eu nem faço, mexo com essas coisas. Mas eu achei muito fofo e acabei comprando. Primeiro, eu comprei esse baleiro. Eu achei uma graça. Então, eu acabei comprando. Foi, eu acho que, 10 reais. Ele vem cor de MDF. Já passei uma mão rosa. Tô até com a toalha aqui. Eu preciso passar mais uma mão. Então, ele é muito fofo. Tem aqui a gavetinha. Você abre. E não reparem minha unha, tá? Que eu prendi no dedo do carro. Ela tá roxa. Então, aqui, abre a gavetinha. A bala cai por aqui. E aí, você fecha. Aqui, desencaixa, ó. Pra colocar a bala. Eu achei muito lindo. E acabei comprando por isso. Eu comprei também dois porta-batons. Comprei esse daqui, que ele já vem pronto. Paguei R$16,50 nele. Deixa eu ver uma coisa aqui. R$3,00, R$9,00, R$12,00. Ele tem capacidade pra 15 batons. É muito fofinho. Ele vem decorado. Ele vem decorado. Muito lindo. Tá? Depois, na outra loja, eu acabei achando esse daqui por R$7,50 e comprei também. Ele ainda tá cru. Ele tem elastiquinho, que o outro não tem. Também capacidade pra 15 batons. Eu tenho que pintar ele, mas eu vou ver se eu pinto de branco e eu não comprei a tinta, né? Então, depois eu vou comprar pra terminar. E comprei também esse potinho, porque eu achei bonitinho. Ele é bem pequenininho. Também veio cru, eu pintei de rosa. Foi R$0,90. Aí comprei duas letras também com o J, que é o nome do Maramorá da Júlio. E comprei o E, que é a minha inicial, mas não sei onde coloquei. Paguei R$0,30 em cada, mais ou menos desse tamanho assim, mas eu já perdi e não sei onde eu enfiei. E por último, o que eu comprei. Esse batom da Vult, tá? Ele é a cor 37, eu acho que não vai dar pra vocês verem, tá? Ele é a cor 37. Ele fica mais ou menos assim na pele. Tá? Essa cor. Eu não gostei muito, então acabei não usando muito. Paguei um, acho que R$8,00 nele. Também não achei muito barato, não. Essa nova fórmula da Vult, ela veio um pouco diferente e eu preferia de antes. Esse peeling de cristal, ele... deixa eu ver se dá pra... aqui. Ele é o peeling de cristal da abelha rainha, clear pele. Esfoliação progressiva. Remove células mortas, renova e amassi a pele. Eu gostei bastante, vi resultado. Usei só uma vez. Preciso fazer de novo. E eu gostei bastante. Esse daqui foi R$8,99 que eu peguei e comprei da minha amiga, tá? Então, as comprinhas de julho foram essas. Foram poucas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo e inscreva-se no canal. E logo, logo, mais novidade pra vocês no blog. Tchauzinho! Tchau!